O secretário também comentou o registro feito pelo Ministério da Saúde de uma queda significativa na média móvel de óbitos pela Covid-19. Estamos num cenário de queda de óbitos, ainda em alta, mas já tivemos aí com uma alta maior. Mas o que chama atenção de fato é essa inflexão para a subida do número de casos. Então por isso eu queria chamar atenção para isso e pedir a todos os secretários municipais, secretários estaduais, enfim, todos os gestores de saúde e aqueles que nos acompanham, para reforçar as medidas não farmacológicas, utilização das máscaras, distanciamento físico sempre que possível, higienização das mãos, dar preferência a ambientes arejados.